Maria, Mãe de Deus, preciso falar dela que é especialíssima, que é de certa forma incomparável com outras mulheres e outros seres humanos em geral, em poucos minutos. Uma pessoa pediu para eu falar sobre isso quando eu fiz um vídeo comparando luteranismo e catolicismo de forma bem rudimentar. E é bem oportuno mesmo, porque a forma de devoção que nós temos tem uma diferença grande entre luteranos e católicos por causa do lugar que ocupa a figura de Maria. Especialmente no Brasil e na América Latina, lugar em que a devoção mariana é muito forte entre os católicos. Isso, eu li um artigo de um professor Tipolini, da PUC de Campinas, e ele é bem claro sobre isso. Na história das Américas, Maria é trazida para cá de uma forma muito marcante. Ela chega nas caravelas com os colonizadores, ela inspira o movimento de conquista e de evangelização, mas uma evangelização que é meio violenta. E depois Maria acaba sendo associada e unida com as pessoas simples e que sofrem o processo de colonização até. Isso fica muito consolidado no século XVIII com Nossa Senhora de Guadalupe, na América Latina em geral, e com Nossa Senhora de Aparecida no Brasil, essa associação com as pessoas simples, uma figura Maria meio libertadora, consoladora dos pobres. Até o Tipolini diz, até isso marcado na cor da pele da Maria Nossa Senhora de Aparecida. Mas eu quero ler um trechinho desse artigo do Tipolini, que eu acho que é interessante para a gente pensar. Olha só, diante de um processo evangelizador baseado no medo, em que a figura de Deus aparece com características de autoridade terrível, Jesus como aquele que sofre na cruz e o Espírito Santo quase ausente, a figura de Maria vai sobressair-se como a mãe poderosa e a intercessora infalível. Duas coisas eu quero ver nesse trechinho aqui como diferentes, como marca de diferença entre os dois grupos. Primeiro, a figura do Pai, de Deus Pai, com características de autoridade terrível, nessa evangelização da Igreja Católica na América Latina. Aqui eu já vejo uma diferença, porque eu não sinto isso no âmbito luterano, nas nossas mensagens, ou pelo menos Jesus é tratado e apresentado de uma forma muito acolhedora, com um olhar muito acolhedor. Nas leituras que a gente faz, nas homilias, eu percebo isso. Curiosamente, eu percebo isso em algumas homilias católicas também que eu escutei por aí. Mas ele sente aqui, ele é um professor de mariologia, e católico, estou meio que confiando nele. Ele sente que Maria ocupa, pelo menos na teologia popular, esse lugar, esse lugar que ele vai chamar depois de porta do Evangelho. A Igreja Católica, às vezes, não tem muito caminho para mostrar e enfatizar a misericórdia de Deus, o amor de Deus que acolhe por aqui, a não ser por meio de Maria. Maria tem esse lugar, essa função na evangelização, na proclamação dentro da Igreja Católica. E que nas igrejas luteranas, me parece, esse lugar é ocupado pelo próprio Cristo, a figura de Cristo como aquele que vem, associada à doutrina da justificação pela fé. Então, o acolhimento já é meio que o lado terrível de Deus, o lado de lei, digamos assim, na nossa linguagem luterana, ele é tratado pelo Evangelho de Cristo, pelo fato de Cristo mesmo ter morrido por nós. São caminhos diferentes, são modos diferentes. Então, aí, na pregação e na dinâmica da Igreja, já temos uma diferença aí. Outra diferença muito grande está aqui quando ele diz que Maria ocupa o lugar de uma mãe poderosa, intercessora infalível. Só antes da intercessora que me interessa muito, só lembrar que mãe, né, mãe de Deus, é um título usado na Igreja Luterana, afirmado na Igreja Luterana, até porque não é uma confissão sobre Maria isso, né, muito mais uma confissão sobre Cristo. Tanto é que ele surge, ao que parece historicamente, em Alexandria, a primeira vez que se trata de Maria desse jeito, né, tão explícito assim, como mãe de Deus. Em Alexandria, já meio que no âmbito da controvérsia ariana, né, então, Maria, mãe de Deus, é uma afirmação cristológica, uma afirmação da divindade de Cristo. Na fórmula de Concórdia, ela aparece, então, essa afirmação de Maria como mãe de Deus, aparece, por exemplo, quando trata da doutrina pura da igreja cristã sobre a pessoa de Cristo. E aí vai dizer que Cristo, que Maria concebeu e deu à luz não um mero e simples homem, mas verdadeiro filho de Deus. Por essa razão, ela acertadamente é chamada mãe de Deus e verdadeiramente o é. A gente está dizendo que ela é mãe de Deus porque quem foi concebido ali no ventre de Maria não era só um homem que depois, não, era Deus e homem, né, então, se nasceu Deus dali de dentro, Maria é mãe de Deus. Isso a torna incomparável. Então, quando alguém diz assim, no confronto contra católicos, às vezes evangélicos dizem, Maria era uma mulher interessante, serva de Deus, mas era uma mulher como qualquer mulher. Isso é bem estranho, né, porque qualquer mulher não tem um Deus crescendo no seu ventre. Eu acho que talvez o contrário, é uma reflexão mais minha, assim, eu acho que eu nem posso dizer que Maria era como qualquer mulher, como eu posso dizer que a partir de Maria, do evento de Cristo se encarnando ali, eu vejo que nenhuma mulher no mundo deveria ser tratada ou ser vista como uma mulher qualquer, né. Poxa, se Deus quis se encarnar assim, né, acho que o fato de Maria ser tão especial faz também das mulheres muito especiais. Agora, o problema que nos cabe aqui é a intercessão, né, que fala que Maria como intercessor é infalível. E por causa do papel intercessor, Maria vai aparecer na vida litúrgica, na vida devocional dos católicos muito mais. Para os luteranos, essa intercessão não faz parte da nossa vida devocional, né. Aparece essa discussão sobre intercessão, em 1530, e na Apologia da Confissão de Augsburgo, Melanton diz assim, Sobre a invocação de santos, não se pode aduzir das escrituras, nem preceito, nem promessa, nem exemplo. Segue-se que a consciência nada de certo pode ter com respeito a essa invocação. Percebe? Como a escritura não diz que é para fazer isso, não promete perdão de pecados, ou promete resposta por meio disso, e não tem nenhum exemplo disso, a gente não tem condição de ensinar isso para a igreja como algo certo e garantido, né. Isso aqui, claro que o princípio que está aqui por trás é o solo da escritura. Vou deixar de lado o argumento católico, é lógico, do corpo de Cristo, a intercessão das pessoas da igreja que estão vivas. Eu oro pelo meu irmão, por que quem já morreu, está com Deus, não poderia também interceder? Isso é outro argumento. Mas para Melanton o problema é que é solo escritura, lá eu não tenho. Isso ele vai falar também quando trata de Maria, né, da intercessão, da ideia da intercessão de Maria. E aí ele vai se preocupar com algo que, de certa forma, já preocupou até alguns teólogos católicos a possibilidade de que, pelo menos popularmente, Maria acabe ocupando o lugar de Cristo, né. E aí ele vai dizer assim, que ele não quer, ainda que ela é digníssima das honras mais excelsas, olha só, ela é digníssima das honras mais excelsas, ela não quer, todavia, que a igualemos a Cristo. Cuidado. Ela quer, antes que consideremos e sigamos os exemplos dela. E aí é interessante, né, católicos e luteranos podem seguir os exemplos de Maria. Isso seria interessante, né, e os luteranos também podem lembrar de Maria, como dos outros santos também, mas de Maria podia ser lembrada também de forma especial, para que a gente seguisse os exemplos dela. E aí eu me assusto até quando eu constato que há poucas, ou se é que há, comunidades luteranas no Brasil com o nome de Maria, né, comunidade luterana Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, comunidade luterana Maria, podia ter, né, às vezes a gente tem uma repetição tão pouco criativa de nomes, de comunidades, e às vezes tem nomes até bem estranhos, tem comunidade que chama, com o nome de Jonas, Maria, muito mais, né, Maria, Mãe de Deus, comunidade, por que não? E talvez isso ajudaria até a gente a ver a pessoa de Maria de forma, da forma como ela é para ser vista, né. Tem outra pequena questão, eu vou deixar para outro vídeo, talvez, se eu me animar a fazer, sobre Semper Virgo, né, Perpétua Virgindade de Maria. É uma pequena polêmicazinha, intraluterana, eu vou dizer assim, mas até aqui é importante, né, eu acho que façamos como Maria, escutemos a voz de Deus e acatemos a mensagem de Deus, que é o mais importante. Não sei se esclareci, se confundi, mas nos 10 minutos é isso que deu para dizer. Um grande abraço e até a próxima.